Vipa, ligação dos mano Qual que é o plano que hoje tem uns baili na sul O cardo me aumentando, gerenciando Sem mistério e sem preju Olha a franquia subindo pro paraíso Elas abrem até o sorriso O menino te encantou, cê que brisou Hoje nem nego o sorriso Os falado passa mal, isso é normal Mas nunca deram real E é de primordial, segue em naval Humildade ser leal E não ter cê só quem soma Lembro da goma, de madeira e de sem sombra Hoje é mansão, os carrão e os foguetão E as velina grandona Hoje é mansão, os carrão e os foguetão E as velina grandona Então lá dê, pros pitibu de raça Que passa na quebra de bruta Mó chave, frisou no meu cordão Cartiei muito lobo Que as pades se abrem, quer dar um giro Na meca conforto e tazera a fumaça Vontade, essa vai bê, então lá dê, pros pitibu de raça Que passa na quebra de bruta Mó chave, frisou no meu cordão Cartiei muito lobo Que as pades se abrem, quer dar um giro Na meca conforto e tazera a fumaça Bolesa vontade, essa vai bê Biba, ligação dos mano Qual que é o plano Que hoje tem uns bailes na su O Cardone aumentando E os gerenciano Sem mistério e sem preju Olha a franquia subindo pro paraíso Elas abrem até o sorriso O menino te encantou, você que brisou Hoje nem nego o sorriso, os falado passa mal Isso é normal, mas nunca deram um real E é de primordial, segue em naval, humildade ser leal E na UTC só quem soma, lembro da goma, de madeira e de sem sombra Hoje é mansão, os carrão, os foguetão e as felina grandona Hoje é mansão, os carrão, os foguetão e as felina grandona Então late, pros pitbull de raça que passa na quebra de bruta mocha Frisou no meu cordão, cartiei muito lobo que as partes se abrem Quer dar um giro na meca, conforto e tazera a fumaça Vontade, essa vibe Então late, pros pitbull de raça que passa na quebra de bruta mocha Frisou no meu cordão, cartiei muito lobo que as partes se abrem Quer dar um giro na meca, conforto e tazera a fumaça Vontade, essa vibe